Quando eu cheguei aqui no Japão, eu fiquei praticamente dois meses sem comprar nada. Ia nas lojas de usados aqui da região, namorava os consoles, jogos e tals. Os motivos para eu não comprar eram vários. Eu estava num país desconhecido, não tinha absolutamente nada em casa, não havia recebido meu salário inteiro ainda. E se você já morou fora do país, você vai entender o que eu falo. Eu não tinha noção do real valor das coisas em iene. A gente fica meio confuso, não sabe o que é barato, o que é caro. Mas é claro, eu tinha alguns desejos. Um era ter um Super Famicom, aqui ó. E o outro era ter um Mega Drive modelo 1, tá aqui também. Bom, você viu que esses itens eu consegui, né? Só que eu não queria só ter itens que remetiam ao meu passado. Eu queria conhecer coisas novas. E tinha um console em particular que eu não sabia muito, que é o Famicom 8-bit. E eu até comentei com vocês no vídeo passado, que eu não achava jogos de Famicom na caixa com facilidade. E os luzes que tinha nas lojas eram bem desconhecidos. E caros também. Mas depois que tudo passou, eu consegui me estabilizar. E consegui encontrar alguns jogos. Esses aqui, ó. E o console também. Além desse, eu tenho um na caixa que eu consegui gastos ao feiro. Que me levou numa loja que tinha um inteiraço. Olha ele aqui, ó. Parece que saiu da loja lá nos anos 80. Pois bem. Então, vamos lá. A primeira curiosidade que a gente vê nos jogos de Famicom. São que eles têm três caixas diferentes. De três tamanhos diferentes. Mostrando aqui pra vocês. Essas chevios, você vê que a caixinha é menor. Esse do Dragon Ball, ela é um pouquinho maior. E essa aqui, do Cadillac. Você vê que ela é um pouquinho maior que a do Dragon Ball. Esses três tipos de caixas são caixas de papelão. Mas também tem as caixas de plástico. Como essas aqui. E geralmente são as caixas da Nanco. Vou pegar aqui pra vocês verem mais de perto. Toda essa fileira de jogos. São de jogos da Nanco. Em caixinhas de plástico. E olha só o material. Que bem feito. Que ilustração foda. E são caixinhas de mais de 30 anos. Eu tenho aqui também algumas edições limitadas. Essa aqui é uma delas. Vou mostrando pra vocês quando falar individualmente de cada jogo. Beleza? Mas essas edições limitadas. Elas são mais grossinhas. E geralmente tem mais coisas dentro. Esqueci de falar de outra coisa sobre as caixinhas de plástico. Não era só a Nanco que fazia caixinhas de plástico. Aqui tem dois exemplos da Taito. Fazendo caixinhas de plástico pra Famicom. E olha só esse jogo aqui. A caixinha de plástico. Mas vou abrir pra vocês verem dentro. O cartucho é um pouquinho maior. E olha só o que vem dentro. A grossura desse manual. E o estado de conservação desse pôster. De um lado é o pôster. Tá inteiraço. E do lado de cá o mapa. Além de vir uns flyers e o cartão resposta. Tudo parecendo novo. Zerado. Eu já tinha comentado com vocês né. O estado de conservação das coisas aqui no Japão. Chega a ser assustador. Eu tenho uma coisa interessante a falar desse Murder Club aqui. A capa é muito bonita. É uma caixa de plástico também. Mas o mais interessante dele é algo que tá aqui dentro. Vocês tão vendo o cartucho aqui. E tem este papelzinho. Esse é um jogo de detetive. E olha só o antigo dono do jogo. Ele colou todas as figurinhas com anotações. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é a letra dele. Inclusive uma das partezinhas está aqui comigo. Que saiu. Mas essas figurinhas são ele que colou. E isso me deixou muito contente. Porque deixou o jogo com a cara do dono. Todo mundo um colecionador. Talvez ia querer ele intacto. Mas saber que o cara jogou. Que aproveitou. E que fez a alegria do cara. Já deixa o jogo mais valioso. Pelo menos pra mim. Eu prometi pra mim mesmo. Que eu não ia ficar mostrando jogos. Pelo menos nesse vídeo. Porque senão ia ser um vídeo muito longo. Mas olha só a arte desse cartucho. Um jogo de 1989. Eu já aviso pra vocês. Os melhores jogos que eu tenho. São jogos Lose. Mas eu tenho alguns clássicos que estão na caixa. Cheveos. Super Cheveos. Space Invaders. Clássico clássico jogo do Popeye. O primeiro Final Fantasy. Olha só. Esse jogo aqui me emociona. Só de ver que eu tenho ele. Trilogia do Dragon Ball. Mario Golf. E um joguinho de Tetris do Mario. O primeiro Mario. Vocês se lembram que eu falei que os jogos Lose. São os mais legais que eu tenho. Tem aqui esses jogos Lose. Que eu não vou mostrar agora. Porque eu vou mostrar pra vocês. Os jogos de Famicom. Que realmente são foda pra caralho. Olha só. Fantasy Zone 2. Da Sunsoft. Autorizado. Pela SEGA. Bomber Man. Cara. Que demais. Bomber Man. Do Famicom. Akira. Clássico dos clássicos. Kirby. Star Wars. Fitinha prateada que só saiu aqui no Japão. Pac-Land. Um dos jogos que foi o carro-chefe do Nintendinho. Dunk Hunt. Jogo da Jaleco. Clássico de todos os clássicos. Shoplifter. Twin Bee da Konami. E a cereja do bolo. Jogo difícil pra caramba. Ninja Gaiden 2 da Tecno. Eu ainda tenho aqui também os jogos de Disk System. Inclusive até umas edições limitadas do Disk System. Dentre os jogos de destaque do Disk System. Eu tenho dois Zeldas. Um Zelda 2. E o primeiro Castlevania. Vocês viram que tem muita coisa pra falar do Famicom. Esse vídeo foi tão superficial e mesmo assim teve coisa pra caramba. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais os jogos que vocês querem que eu fale primeiro aqui do Famicom. E comentem a história de vocês com o Famicom, com o Nintendinho, com seus clones. Porque eu tenho certeza que a grande maioria de nós brasileiros conhecemos o Nintendinho por causa dos clones. Eu sou o Isui. Mais uma vez obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho